Fala galera do YouTube, e aí galera das criptomoedas, pois é gente, a Azebit e a Coinsbit confirmaram a listagem da Joy, né, a José do Egito aí, que tá passando por uma pré-venda lá dentro da PicSale, né, vocês estão aqui observando, tá a postagem da Azebit, né, a grande corretora das criptomoedas, ali, que informa que as negociações dos pares aí da nossa querida criptomoeda de hoje, José do Egito, né, já começaram muito em breve, isso mesmo, olha só, gente, depósitos, negociações retiradas serão abertas às 14 horas, o terceiro dia, 5 de fevereiro de 2024, olha só, pá de negociação JoyBNB, isso mesmo, gente, olha só, JoyTokenX, né, bem-vindo ali, né, os caras estão trazendo ali, né, José do Egito, né, os caras estão trazendo aí pra dentro da Azebit, fica de olho ali, né, porque isso ali já está passando, né, realmente acontecer dentro da Azebit, os caras anunciaram ali a listagem dessa criptomoeda, né, os depósitos retirados serão abertos ali às 14 horas, né, dentro da Azebit, e olha só, aqui no caso também a Coinsbit, né, também, né, a gente está anunciando ali, né, a listagem aí do Token Joy, né, o Token José do Egito, então, olha só, duas grandes corretoras de criptomoedas, conforme vocês podem observar listando aí, né, essa criptomoeda, né, então é aquele negócio, né, de ficar de olho e fazer ali os seus próprios estudos, você vê ali aqui a Coinsbit, né, 45ª corretora de criptomoedas ali, né, fazendo aí essa listagem, a Azebit também, né, Azebit fazendo a listagem aí, né, da José do Egito, né, gente, seria muito importante observar ali essas corretoras de criptomoedas, fazendo ali, né, essa listagem, você vê que a Azebit 27º lugar no ranking aqui da nossa querida CoinMarketCap criptomoedas, isso mesmo, gente, vamos falar um pouquinho aí da José do Egito, lembrando, gente, isso aqui na indicação de compra, venda, manutenção, eu trago para vocês o que está acontecendo aí na mídia, está lá na mídia ali, né, eles estão falando dos projetos, eu vejo que entrou para pincel, vejo que tem selo, vejo que está sendo notícia, eu vou e falo para vocês, entendeu, vocês aí, fazem levantamento em vocês e vejam aí, no caso, se parte ou não para dentro do projeto, e assim funciona. Vou traduzir aqui a página para vocês dessa criptomoeda aí, que é a criptomoeda José do Egito, né, olha só, gente, explore o legado de José, né, olha só, faça parte do mundo de Joy, uma história rica com a moderna tecnologia BSC Blockchain, os caras trazem isso aí dentro da BSC da Binance Smash Chain, olha só, experimente ali a fusão da história com a inovação com José do Egito, entre no mundo do José do Egito, um empreendimento blockchain inovador que entrelaça a rica narrativa de José, né, bíblica, com o reino, digamos ali, das finanças digitais, isso mesmo, então os caras trazem essa criptomoeda ali, né, tem ali a sua taxa, né, do token ali, no caso ali de 8%, né, que você vê eles impostos dessa criptomoeda, fornecimento total dela de 11 bilhões, né, você vê ali recursos ali, né, com sistema de 5, né, você vê ali, né, tokens da equipe zerados, a equipe não tem token, 100% de fornecimento ali disponível, né, então com tudo isso ali, né, os caras já estão trazendo ali José do Egito para poder trazer você para dentro ali do mundo deste token, desta criptomoeda, então você vê ali o ecossistema deles, né, gente, o ecossistema deles ali traz para você o staking, né, você vê ali as grids, né, a sua swap, NFT e sistema DAO em breve, NFTs ali já estão disponíveis, conforme você pode observar, né, você vê ali que os NFTs da José do Egito já estão disponíveis, então com tudo isso ali, eles passam ali para dentro da sua pré-venda, dentro da Pink Sale criptomoedas, né, então você viu ali, né, anúncio importante ali, né, da Zbit e da Coinsbit, você observa ali que o token José do Egito, criptomoeda José do Egito, está dentro do Twitter ali já trazendo as informações ali, né, para começar a movimentar a comunidade e aquele negócio, né, muitas criptomoedas assim, vai depender muito da comunidade e cada pessoa que entra, gente, tem um objetivo dentro de cada criptomoeda, funciona exatamente nesse jeito, então por isso que você tem que cada vez mais ter ali o seu objetivo, ter a sua estratégia, porque, olha só, o mercado de criptomoedas é de extrema volatilidade, é um mercado de alto risco, então você tem que aprender a ganhar dinheiros com criptomoedas hoje, isso mesmo, gente, então, olha só, token José do Egito, vindo para você trazer notícias importantíssimas, você observa ali que dentro do UX, ele está ali com 8.772 seguidores, isso mesmo, né, gente, 8.772 seguidores, o token José do Egito já tem ali, né, dentro do aplicativo UX, né, antigo Twitter, né, gente, os caras estão ali vindo com tudo para dentro, né, do mercado de criptomoedas, dentro ali do Telegram já batem ali, né, conforme vocês podem ver, 8.889 seguidores também, né, pessoas ali dentro do Telegram da nossa querida criptomoeda de hoje o José do Egito, e olha só, gente, mostrar um pouquinho aqui para vocês, né, da sua pré-venda ali que está ativa, né, dentro da PIX, conforme vocês podem observar, né, ativo aqui já para vocês, né, todas as informações, e você terá o início ali, né, dela em 21 horas e 24 minutos, né, dentro, no caso aí, da PIX, né, projeto aí em décimo lugar, vocês observam ali, Safu Auditoria EKYC, né, projeto que vai começar a sua pré-venda das suas criptomoedas aí dentro da PIX, mas já com anúncio de listagem dentro da Azebit e dentro da Coinsbit, aí você define, né, o que você quer ali para esse projeto, né, o que você escolhe, né, entrar, né, vou pegar aqui para vocês aqui também um resumo aqui que a nossa querida PIX, sei o que o moedas costuma trazer para vocês, olha só, experimente a fusão da história e inovação com o José do Egito, isso mesmo, taxa de tokens de 8%, sem tokens de equipe, 100% da oferta disponível, olha só, gente, você tem o stake, você tem ali no caso a Bridge, você tem a Swap, coleção NFT, Dow, Auditoria EKYC, Safu, duas exchanges ali, né, já anunciando ali a listagem, isso mesmo, estratégia de marketing que os caras trazem para tentar fazer essa criptomoeda ali subir cada vez mais, né, bora ver onde vai chegar, né, funciona exatamente dessa forma, né, então, no caso ali, a criptomoeda José do Egito vem para o mercado, conforme vocês podem observar, 11 bilhões ali de tokens criptomoedas disponíveis, né, você observa ali que o valor de mercado inicial estimativa nesse momento é de 9.598 dólares, bora ver o que vai dar, né, gente, bora para cima aí, façam suas análises, tomem as suas próprias decisões, considerem todos os riscos envolvidos ao se operar com criptomoedas, porque o mercado é extremamente volátil de alto risco e assim como você também ganha, você também pode perder todo o seu dinheiro. Feito tudo isso aí, colocado ali, tudo isso no papel, analisando, tomando sua decisão, eu desejo sucesso para você, bora ficar de olho, porque o mercado de criptomoedas é desse jeito, quando você menos espera, ele te surpreende, então, criptomoedas aí, José do Egito chegando para você, pré-venda sendo aberta em breve ali dentro da Pinceio, duas listagens importantíssimas aí da Joy, e agora é ok, espera aí, viu o que vai dar para essa criptomoeda, coloca aí nos comentários o que você acha, será que esse projeto vai superar as expectativas? Qual é o seu ponto de vista? Queria saber, qual é a sua opinião? O seu vídeo? Deixe seu like, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, forte abraço para você e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!